Adriano Mix, no show da tarde, todos os sábados, na Alternativa FM, venda aí teu peixe, homem. Estamos aqui, gente. Beijo pra vocês, ouvinte do programa Pimenta Nordestina, minha amiga Angela Holanda. Parabéns pra você, sucesso no seu programa. Você é muito linda e muito parabéns pelo seu programa. Olha, homem, enche a bola da mulher. Muito bom programa, o pessoal tá adorando, os ouvintes estão gostando e é um prazer ter você aqui junto com a gente na Rádio Alternativa. Na FM 93.3. 93.3 FM Rádio Alternativa. Beijo pra vocês. Manda um abraço pro povo na Teste e no homem. A toda a galera na Nordestina, lógico. Nossos amigos, nossos companheiros, esse povo lindo, hospitaleiro e muito maravilhoso. Beijo pra todos vocês, viu? É isso aí, Adriano Mix. Fui. Fica aí, com Deus. Segura aí, seus caras.